Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo um pouco diferente, nós vamos mostrar os tipos de quarto que o Hotel Tarouba vai oferecer para você, para você vir se hospedar aqui e não restar nenhuma dúvida. As meninas aqui do comercial vão me acompanhar, mas eu só vou falar isso depois da vinheta. Roda lá, Sérgio! Agora é a segunda abertura. Ah, mas você já falou? Não. Ele já falou o que eu ia falar. Vamos lá, vamos lá. Continuando, a segunda abertura, 1080 por 30. 3, 2, 1. Muito bem pessoal, devidamente... Errei. 3, 2, 1. Muito bem pessoal, devidamente apresentados. Vamos começar esse vídeo aqui, que eu acho que é um pouco diferente. Ninguém fez isso ainda. Eu tenho certeza que ninguém mostrou os quartos como nós vamos mostrar agora. As meninas do Marte vão me acompanhar e eu não vou falar nada. Vou deixar ela se apresentar. A Sabrina você já conhece. Vamos lá, Sabrina. Eu vou pedir para você coifar. É noção comercial. É noção comercial. Comercial. O que eu falei? Eu falo marketing. Porque eu falo marketing, sei lá. Que bom, tudo legal. Vamos lá. Estamos aí caminhando com o comercial desse quarto. 3, 2, 1. Segunda abertura do Otel Tarubá, quartos, 1080 por 30. Corta tudo o que eu fiz. 3, 2, 1. Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui na frente do Otel Tarubá. Nós vamos apresentar para vocês o quarto porque eu fui perdida. Não teve não, repete. A repetição é o... Fala-se a 3, 2, 1. Daí começa. Muito bem pessoal, devidamente apresentados. Estamos aqui no Otel Tarubá. E eu vou mostrar um vídeo que ninguém fez aqui no Paraguai. Tenho certeza. Que é mostrar os tipos de quarto e as opções que você tem. Desde uma pessoa até quatro pessoas. Tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E para me auxiliar, as meninas do comercial aqui do Otel Tarubá vão acompanhar a gente nessa aventura aí. Vamos começar aqui pela Sabrina que vocês já conhecem do canal. Vamos lá, Sabrina. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Sabrina e estou aqui de novo com vocês. Hoje para apresentar os nossos quartos da categoria Standard. Olá pessoal, meu nome é Maísa. Sou do comercial do Otel Tarubá. E hoje eu vou levar vocês para fazer um tour pelas nossas suítes. Acompanhem a gente. Bom pessoal, então nós vamos aqui para o primeiro quarto. Estou com a Maísa e estou com a Sabrina, que vocês já conhecem. Temos vídeos no canal. E a Maísa eu falei ali na apresentação para vocês. Então agora nós vamos mostrar o primeiro quarto aqui do hotel. Para você ter uma ideia aí de que tipo de quarto que você quer. Se é um quarto mais sofisticado. Se é um quarto mais simples. E elas vão me auxiliar aqui e mostrar a primeira vez no YouTube que eu vejo esse tipo de coisa. Então a gente teve uma ideia de passar a melhor informação para vocês. Vamos lá então meninas? Vamos lá. Pessoal, então nós estamos aqui num quarto. E a gente vai entrar aqui. E elas vão narrando para a gente o que tem no quarto. Você vai tomando nota aí. Vamos lá. Assim que a gente entra no quarto, nós encontramos lá no direito do banheiro. Pode entrar. Pode ver que desse lado nós temos secador de cabelo. Nós temos tomadas aqui. A torneira quente e fria. O interessante é que no banheiro a parte do chuveiro é separado. Nós temos também ducha higiênica. Papel higiênico, montagem. Os dois papéis higiênicos, né? Sim. E é legal que ela é separada, né? Né? Como você falou. Se a pessoa está tomando banho, ela atrapalha a outra pessoa. Aqui, pessoal, eu vou mostrar a ducha para vocês aqui, ó. Que é quente e fria também. Exato. Tem distinta para pôr do shampoo, condicionador, sabonete. E tudo chuveiro a gás, pessoal. Sim. Água bem quentinha. Bem quentinha, é verdade. E nós temos também a banheira de normatagem. É, banheira. Tem um toalheiro aqui, ó, pessoal. Tem um toalheiro para você colocar, né? E olha o tamanho dessa suíte. Que coisa linda. E aqui tem uma antissala também para estar descansando, né? Sim. Nós temos um guarda-roupa com um espelho bem bonito. Que você pode estar trocando. Olha. Tem cabide, pessoal, a coberta. Sim, a coberta é esse. Bem bacana. Pode encontrar o cofre. Tem mais cabides. Exatamente, ó. Tem bastante espaço para guardar as malas. Então aqui você vai ter uma noção exata do que vai ter, ó. E aqui o cofre para você guardar coisas de valor. E aqui no cantinho, pessoal, tem um ar-condicionado ali, né? Uma decoração, ó. E aqui uma antissala aqui para você estar descansando. Agora nós vamos mostrar aqui a suíte. São dois ar-condicionados, né? Dois ar-condicionados. Aqui tem outro. Exatamente, ó. Tem quase igual a sua, né? Aqui nós temos um espaço para colocar as suas comidas, para você sentar, jantar. Tem tomada do lado também, se quiser trabalhar. Tem uma estação de trabalho. A TV, ela é de tela curva. Olha só, pessoal, que baita televisão. A tela curva aqui, ó. A gente gosta de mostrar os detalhes para vocês. E a estação de trabalho, conforme ela falou, ó. Tem bastante tomada para vocês aqui, ó. Tem adaptador de tomada aí também, se precisar, né? Exatamente. E aqui, aproveitando que estamos aqui, ó. Você pode trabalhar tranquilamente. Também tem um frigo bar, ó. Sempre vem água e refrigerante aqui à vontade para vocês. E aqui? A cama, ela é grande, bem espaçosa, super confortável. Essa é a King, né? Isso, isso mesmo. Para o casal que vem ter bastante conforto, bastante espaço para dormir. E do lado da cama, sempre vai ter uma entrada USB para carregar o celular, aí, carregar o dispositivo. Uma tomada também. Controle remoto da televisão. Esse aqui já vem com criado mudo, né? Sim, de dois lados também. E sempre um capricho aqui, pessoal, para você estar avaliando aqui o trabalho da camareira e fazer a tua indicação lá no TripAdvisor, tá? Nunca esquece disso. E aqui também tem um telefone aqui, tá? Então, aqui, essa aqui é uma das suítes do Hotel Tarubá, que você pode estar escolhendo aqui para vir com a sua família. Hotel maravilhoso. Agora, nós vamos para outro quarto. Acompanha aí, pessoal. Pessoal, agora nós vamos mostrar uma outra opção de quarto para você que está procurando uma coisa mais simples, tá? Eu vou mostrar o quarto de entrada aqui do Hotel Tarubá, né? O quarto de entrada, assim, aquele quarto, assim, para você que gosta de economizar. Mas tem tudo e tudo o conforto que você vai precisar. Vamos lá? Vamos lá, então. Aqui de entrada, aqui, você já vê que tem uma cama, pessoal. Já tem espelho aqui para você. E também tem todas as suas necessidades básicas aqui, né? Tem uma coberta extra, tem para bicho, para cindurar suas roupas. Sempre vai ter um cofre. Confero e gobar. Confero e gobar. Com todas as facilidades, água, confederante. Esse aqui é um quarto para a pessoa que vem viajar sozinha. Vem sozinha. Aí tem uma televisão, né? Sim. Todas elas tem TV a cabo, né? Todas, todas tem. Todos os canais, a gente pode ter... Uma estação de trabalho. Isso. Tem tomada, entrada USB na estação de trabalho também. Aqui uma cama, né? A cama, bem confortável, bem passosa. Pode vir, dorme, tranquila. Ela é bem... Decoração. Olha, pessoal. Tem ar-condicionado. Sempre vai ter ar-condicionado. Sempre vai ter ar-condicionado para você... Aqui não tem como ficar em Foz do Iguaçu sem ar-condicionado, né? Aí você tem aqui também, para você ligar e desligar aqui, né? Para ter mais conforto. Tem uma tomada extra. Tomada 220, caso você precise, né? Isso. Telefone, controle remoto, fica tudo aqui no QA do Mudo. Isso aqui é interessante, ó. Lápis e papel para você fazer uma anotação, né? E aqui do nosso lado... O banheiro. O banheiro. Do lado do banheiro sempre, mas do lado do espelho sempre vai ter acertador. Uma tomada extra. Aqui tem adaptador de tomada também. Exato. Isso, a água sempre quente e fria na torneira. E a ducha sempre quente e fria também. Para ficar bem confortável. Exatamente. Aí tem ali chuveiro a gás também. E ali, pessoal, no fundo ali, ó. Sempre você vai ter um shampoo com o condicionador. Então você, né, esqueceu de trazer e tal. Sempre esse conforto aqui para você estar tomando um banho aqui, ó. Num espaço suficiente para uma pessoa, conforme ela falou, tá pessoal? Então esse aqui é o quarto de entrada. Então é assim, ó. Deixa eu filmar eu aqui no espelho. O objetivo desse vídeo é mostrar todos os quartos para você. Desde o mais simples até o quarto com família aí, mais sofisticado. Então agora nós vamos para o outro quarto. Acompanha lá. Pessoal, estamos aqui na torre 1 do Hotel Taroubá. E agora nós vamos mostrar um quarto quadro. Veja que graça esse quarto. Vamos lá? Vamos lá. Entrando. Entrando no quarto, você já tem do seu lado direito o espaço para guardar as suas roupas, com boca preta, o cofre também para deixar as suas pertences bem guardadas. Dá para deixar a sapato lá embaixo, né? Sim, perfeito. Aqui nós temos um banheiro, pessoal, com toalheira, já do lado direito. Isso. Sempre tem ducha de entra também. É. O chuveiro, ó. O chuveiro sempre tem de frio. A torneira também. Tem dispensa de sabão, tem shampoo, condicionador. Se você esqueceu de casa, aqui tem. Eu gosto de mostrar, pessoal, porque sempre tem uma, assim, para você ter uma noção do espaço, né? Tranquilo, né? E aqui, pessoal, temos uma pia, ó. Tem ali um sabonete extra também. Tem toquinha de banho. Quente e frio. Um dispensa de sabão. E o secador de cabelo. O secador, para você pendurar uma roupa ali. Uma tomada ETA também. Uma tomada ETA, é, que você vai ligar, né? Isso. Ligar alguma coisa. Aqui tem aquele sisteminha de segurança, pessoal, que você põe o cartãozinho. Liga a luz. Para ligar a luz e desligar, né? Um espelho grandão, para você poder se arrumar. Aqui seria dois banquinhos, na realidade, né? É, nós usamos esse daqui para pôr as malas. Geralmente, para quem não gosta de deixar a mala no chão, pode colocar em cima. Ou para ser o êxito. Vamos mostrar isso aqui? Olha, pessoal, você pode colocar aqui no cantinho, ó. E deixar a sua mala em cima ali, né? Isso, ou colocar a roupa de cama. Ou roupa de cama, é, já é um espaço a mais, né? Que tem aqui desse lado. A estação de trabalho, com tomada ETA também, nas duas voltagens. Tem 110, 220. Tem aqui a entrada para o cabo de internet. Um copo por pessoa, né? O figobar do lado aqui. O figobar também, sempre com Coca-Cola, sem água. Com água, exatamente. Uma lixeirinha, né? Que você pode trabalhar tranquilo. E olha a visão dessa cama, gente. Quarto aconchegante, né? Para quatro pessoas. Aqui pode ficar o casal tranquilo, né? Lá no canto também, tomada, pessoal. Luz na cama. Sabe o que é interessante, Sérgio? Cada cômodo tem ar condicionado. Exato. Tem ar condicionado para este cômodo. Ah, exatamente. Lá no canto, ó, pessoal. Ar condicionado. E o cômodo de lá também tem ar condicionado separado. E aqui, pessoal, duas crianças, dois adolescentes, ou até mesmo dois adultos, né? Por que não? E como ela falou aqui, ó. Aqui no cantinho, aqui, ó. Você vai ter a visão aqui que eu vou mostrar. Você deitadão aqui, tranquilo, ó. Tranquilamente uma pessoa, duas pessoas, né? Assiste aqui televisão. E aqui, ó. Tomada, né? E também guardar roupinha aqui, ó. Aí para seus filhos ou acompanhantes que estão aqui. Guardar as coisas. Decoração de bom gosto, como sempre, né? Ar condicionado, conforme ela falou. Teto rebaixado em gesso, ó. Dá para você escolher tranquilamente. E achei legal. Piso aqui, ó, pessoal. Piso vinílico com imitação de madeira. Ficou uma graça esse piso aqui, tá? Então, aqui uma visão geral desse quarto quadruplo. Casal fica aqui. Dois adolescentes lá, ou dois adultos. Dá para você vir tranquilamente com um grupo de quatro pessoas. Agora, nós vamos para outro quarto, pessoal. Acompanhe aí o nosso tour. Muito bem, pessoal. Então, vocês viram ali o quarto quadruplo, que ele é separado, né? Agora, nós vamos mostrar para vocês mais uma opção de quarto quadruplo. Porém, a cama é tudo no mesmo cômodo. Vamos lá? Vamos lá, então. Entrando aqui, galera. Você já tem um corredorzinho aqui. E, como sempre, aqui o cuidado da Dona Emília aqui com a decoração, né? E aqui, a gente já começa a ver as camas, conforme eu falei, tudo no mesmo cômodo. Vamos lá? Nós temos a TV, que é bem grande. O pessoal pode assistir ao jogo de futebol no final de semana. A estação de trabalho. Tem frigo bar também. Sempre com opção de refrigerante e água. E água, né? É bem iluminado o quarto do dia. Mas tem um glicato, se precisar ficar mais escurinho. Tem ar-condicionado. Essas camas aqui, elas podem ser separadas. Se porventura for em quatro pessoas, nós podemos abrir elas e fazer o quarto, a cama de casal. Individual, né? Entenderam, pessoal? Então, essa cama aqui, não é que ela é uma cama fixa. Ela é duas de solteiro, que eles uniram, né? Para fazer uma cama de casal. Mas, então, pode ficar quatro pessoas aqui, caso você venha em grupo. Daí tem dois criados mudos, tomadas ali à vontade, né? E daí tem um guarda-roupa aqui, para a galera dividir aí, colocar as suas roupas. Também tem cofre, cabide. Mais uma tomada aqui, ó. O que é bom do Terobá é isso. Caso cada um venha com o celular, cada um põe em uma tomada, tranquilo aqui, pessoal, tá? E aqui, o banheiro para todo mundo, né? Que aí não tem como dividir, né? Tem que usar o mesmo banheiro. E aqui é o de sempre, igual ela falou, né? Ó, pessoal, eu sempre faço questão de mostrar água quente, fria, tá? Sabonete para todo mundo, ó. Tá? Sabonetinho para todo mundo. Aqui também tem a parte aqui do secador de cabelo, né? E também tem aqui o nicho ali, né? Como todos os quartos do Terobá, aquele capricho ali, papel higiene duplo, para não faltar para todo mundo, né? E também temos aqui a ducha aqui para todo mundo, tá, pessoal? Então, essa aqui foi a opção aqui do quarto quadro, conforme você está vendo, mas tudo no mesmo ambiente. Agora, vamos para outro quarto. Muito bem, pessoal. Depois do quarto quadro, agora nós vamos mostrar para vocês o quarto estándar duplo, que também não deixa nada a desejar aqui na Torre 1, tá? Vamos lá? Vamos lá mostrar. Aqui do lado direito nós temos o guarda-roupa, né? Um espaço com coberta extra, com bastante cabide, sempre meter o cofre, espaço para guardar os sapatos, as malas. Exato. Aqui temos o banheiro, com todas as facilidades, temos sempre secador de cabelo, um lugar para pôr as toalhas, sabonete extra, shampoo, condicionador ali na ducha. Sempre vai ter um nichozinho, né? No padrão do tarobá. E uma coisa que é legal, pessoal, se você quiser, tipo, lavar uma roupa, alguma coisa, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Porque às vezes a pessoa não sabe, né, para o que serve. Olha só que bacana isso aqui, pessoal. Você faz aqui, ó, você pode fazer um fiozinho aqui, ó. Acho que ninguém mostrou isso ainda, hein? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Você pode fazer aqui, secar a sua peça de roupa e estar recolhendo aqui, ó. Entendeu? Então, a gente cada vez descobre, né? Eu sempre ficava olhando, nossa, mas para que serve isso aqui, ó. Então, eu mostrei com exclusividade para vocês, pessoal, a suíte aqui do quarto duplo, né? Sempre dois papel higiênico, para nunca faltar um cuidado que eles têm, né? E aqui também sempre tem aquele porta... Colocar as malas. Colocar as malas, né, para você sentar e tal. E aqui as duas camas, aqui para um quarto duplo, caso você venha aí. Em duas pessoas, né? Sempre com aquela decoração maravilhosa do Hotel Tarobá. A decoração aqui, ó, do cachorrinho aqui, né? Minha, né? É, pessoal. E sempre deixa ali uma avaliação aqui, pessoal, ó. Sempre tem o nome da camareira ali, ó. E sempre tem as dicas, né? E aqui, do lado direito, já temos a televisão. Televisão, tem o condicionado, o espaço de trabalho, com tomadas ali 220 e 120, né? 127, né? É bom quando tem a tomada uma de cada voltagem, que às vezes a aparelhagem é de uma voltagem diferente. E acontece, né? Principalmente o estrangeiro, né? É, verdade. Que vem com o aparelho de 220, né? Isso. No frigobar, o padrão do refrigerante e água. Nós temos sempre do lado das camas uma tomada. Porque não tem coisa melhor do que tomada do lado da capteira da cama, né? Não precisa desligar o celular, né? E aqui o detalhe desse quarto, pessoal, acho que é o primeiro que estamos mostrando, que é com piso frio, tá? Então, como aqui em Foz do Iguaçu esquenta muito, esse tipo de piso aqui já dá uma minimizada aí na temperatura do quarto, tá? Então, esse aqui foi o quarto duplo aí pra você que tá com intenção aí de vir em duas pessoas aí. E também, se quiser unir a cama, fazer cama de casal ali, dá pra fazer, tá? Porque as camas são soltas, né? Não são fixas, tá bom? Então, pessoal, pra você que tá procurando aí quarto pra duas pessoas, esse aqui foi o último quarto que a gente queria mostrar aqui no Hotel Tarobá. Espero que vocês tenham gostado e deixe aqui na descrição do vídeo aí alguma dúvida que você tenha e entre direto em contato com o pessoal do Hotel Tarobá, tá bom? Então, esses foram os quartos aí. Pessoal, estou aqui no quarto do Hotel Tarobá e olha que atrás de mim, ó, eles têm na parte de TV a cabo uma parte interna que eles mostram uma degustação dos passeios aqui, ó, do Combo Iguaçu, tá vendo? Você pode estar olhando aí todos os passeios que você pode fazer aqui junto com o pessoal do Combo Iguaçu e Hotel Tarobá. Eu tô à meia-luz aqui pra poder mostrar exatamente aqui a imagem aqui da televisão aqui atrás, ó. Tem passeio de helicóptero, tem cataratas, tem macuco, tá? Então, só queria deixar registrado isso aí pra vocês, tá? Então, dá uma olhada aí inteira aí na propaganda que eles fazem aqui no hotel, ó, e você vai ver os passeios que você pode fazer, beleza? Fica registrado aí pra vocês, então. Muito bem, pessoal. Chegou ao fim mais um vídeo. Espero que tenham gostado. Então, gostaria de agradecer imensamente aqui a Sabrina e a Maísa do comercial do Hotel Tarobá. Qualquer dúvida, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o contato do Hotel Tarobá, tá? Entre em contato com eles, vai lá no meu site, multicanalmundoparaguai.com, tá? Vai na aba turismo e escolhe ali Hotel Tarobá e faça a sua reserva. E lembrando, você tem 10% de desconto, né, Sabrina? 10% de desconto, galera. É muito desconto. Você vai ganhar aqueles brindes que você já sabe quais são. E também transporta e ir de volta ao Paraguai, gente. Não tem o que pensar. É aqui no Hotel Tarobá. Não tem promoção igual em Foz do Iguaçu, beleza? Forte abraço. Fica com Deus. Agora, nós vamos ver, sabe qual é o vídeo? Pop Hotel. Pra você que tá procurando um hotel mais econômico, um hotel budget, você que quer gastar menos, beleza? Muito obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, pessoal. Fiquem com Deus.